Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa coluna social do Folha de Canela, os Stories. Marta Rossi e Eduardo Zordanello, idealizadores da Festuris, ao lado da publicitária Lini Herman, que junto com Rodolfo Mosquen, criaram a nova identidade do evento, com o conceito de movimento e transformação. E agora vocês vão conferir um pouquinho mais de como foi idealizado este projeto da nova identidade da Festuris. Gostaria de frisar também, agradecer ao Rodolfo, não pôde estar presente, né? Estar na Itália. Mas esse foi um trabalho que a gente fez em conjunto. E eu acho que a gente sempre procurou transmitir na identidade de cada edição do Festuris, o momento do turismo e do Festuris, naquele período de tempo. Foi assim com a identidade da primeira edição, que ela era uma identidade repleta de elementos, né? Que representavam toda a complexidade, a riqueza, a amplitude do turismo. E esse ano, o que está em voga, não só para o turismo, mas para todos os outros setores da economia, né? Nesse momento de pandemia e pós-pandemia, é a capacidade que as empresas e as instituições têm de se adaptar a essa nova realidade, de evoluir, né? De mudar. Então, no caso do Festuris, eu e o Rodolfo, a gente começou a se perguntar muito o que era o turismo nesse momento. E as coisas ficaram um pouco complicadas, ficou difícil definir o que é turismo. Então, a gente foi para um caminho um pouco mais fácil e a gente viu o que o turismo não é. O turismo não é uma empresa, não é uma pessoa, não é um serviço, não é um produto, não é uma tecnologia. O turismo, ele é um organismo complexo e vivo, certo? Então, eu acho que a palavra que define bem o turismo hoje é a transformação. Mas, como isso não podia ficar só da boca para fora, né? A gente teria que estampar isso numa identidade, porque essa transformação toda nesse período complicado que a gente viveu e ainda está vivendo marca, acho, uma nova e importantíssima fase, nova fase do evento, sabe? Então, a gente usou elementos muito dinâmicos, elementos vivos, versáteis. A identidade do Festuris não vai ser somente única, vão ter várias peças, tá? Com identidades diferentes. E eu acho que todas essas formas orgânicas e coloridas que a gente fez de forma visual, digamos assim, elas representam a transformação que está no DNA da edição desse ano. O casal Thaís Munareto e Giovanni Gislene estão à frente da Verti Stadeco, uma empresa que vem com um propósito que vai além do nicho imobiliário. Nasce com uma proposta de atendimento personalizado e exclusivo para quem tem interesse de morar em Gramado e desfrutar dos melhores prazeres que a cidade proporciona. Na foto, o casal ao lado do assessor de imprensa Flávio Prestes, que fez a organização da recente apresentação do Verti. E agora, o Giovanni e a Thaís vão contar para vocês um pouquinho mais da história da Verti. Olá, eu sou Giovanni Gislene, diretor da Verti Stadeco. Eu estou há 14 anos no mercado imobiliário e trago comigo a experiência de ter trabalhado em inúmeras empresas do setor imobiliário, incorporadoras imobiliárias e empresa de multipropriedade. E o que a gente fez aqui na Verti foi unir toda a minha experiência de 14 anos com os 10 anos da Thaís na gestão de empresas para a gente criar a Verti Stadeco, que vai ajudar os clientes a realizarem seus sonhos aqui em Gramado. A gente vai entregar desde o apartamento até a mobília, até a decoração, a locação por temporada, a locação mensal, tudo o que o cliente precisar aqui na cidade de dicas, restaurantes, a gente vai fazer isso. Então, a gente é uma empresa que eu considero inovadora, porque a gente vai entregar muito mais do que somente um apartamento. Na verdade, a gente vai entregar o relacionamento. E a Thaís vai falar um pouco sobre o que significa a Verti. Bom, como o Diabeli estava dizendo, a gente busca entregar experiências de valor para todos os nossos clientes. E Verti, em alemão, significa digno de valor. E em finlandês quer dizer que vale a pena. O Espada vem o foco da nossa inquietação, porque a gente não se identificava mais como imóveis ou apenas uma imobiliária. Era um sentimento maior que isso, era uma entrega maior ao cliente. Então, Espada é o ato de estar, é o ato de presença em algum ambiente. E um dos nossos propósitos é aproveitar o tempo com o que realmente importa. Então, é que o cliente possa aproveitar a Estada dele em Gramado, com o que realmente importa, com a sua família, com os seus amigos, tendo uma convivência, gerando relacionamentos, conexões. E o COA vem abranger tudo isso no mesmo local que é a imobiliária, a incorporadora, o nosso serviço de concierge, a mesa, que é uma das nossas experiências, que foi chamada assim porque a gente acredita que a mesa é um local da casa onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, para tomar um café, para trocar experiências, fazer um brinde. A Brasel marcou presença no Aferro e Fogo, do Parador Rampel. O chefe Marcos Livi recebeu Marcelo Vazlavic, representante da Brasel, na comemoração dos cinco anos de evento. Patrícia Signori e César Erold, da Lucente Iluminação, promoveram visita de grupo de profissionais da região das Hortências A Mostra Glass Home, em Novo Hamburgo. Os sócios Diogo Fernando Boff e Catiane Daniele Paim celebraram o aniversário de oito anos da AR Master Sul, com a ação solidária. Esses foram os destaques da coluna, espero que vocês tenham curtido. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto